Boa tarde da Atena pra você, todo mundo no Brasil. Sem dúvida nenhuma, preocupação muito grande nesse momento. As últimas informações dão conta que o golfista Tiger Woods está passando por cirurgia nesse instante. As informações da Atena é que ele teria sofrido um trauma da cintura pra baixo. Então não seriam nos membros superiores, seriam nos membros inferiores, nas pernas. A gente ainda não tem detalhes exatamente de qual região especificamente foi atingida nesse acidente, mas o fato é que ele está passando nesse momento por cirurgia depois desse acidente. Não há informações também da Atena se outros carros se envolveram nessa batida, mas há uma preocupação muito grande, afinal de contas, como você estava falando, é um dos maiores esportistas da atualidade.